Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o Kingersender Pro Quero estar trazendo aqui informações importantes para que vocês não percam o seu dinheiro E não sejam enganados referente a essa ferramenta que muitas pessoas vêm utilizando Que é uma ferramenta de automação do WhatsApp Eu sei que muitas pessoas acabam procurando aqui pelo cracker gratuito Acabam procurando aqui pelo download dessa ferramenta gratuita Então já no começo desse vídeo eu quero estar deixando aqui para vocês um alerta muito importante Referente a essas ferramentas do Kingersender Pro falsificadas Que é essas que muitas pessoas acabam procurando gratuitamente ou craqueadas O que pode estar ocasionando Ela pode estar não funcionando Provavelmente ela não irá funcionar Você não terá suporte Quando você precisar de suporte Essas coisas Vocês terão problemas Risco de seu computador, seu notebook pegar vírus Entre diversos outros problemas Se você quer uma ferramenta funcionando perfeitamente Uma ferramenta onde você vai ter suporte Você vai ter sua garantia de compra Eu recomendo que vocês venham aqui nesse site Vou estar deixando aqui Se vocês não sabem qual site é esse Vou estar deixando esse site aqui para vocês Um primeiro comentário desse vídeo Que é o site oficial Kingersender Pro Então para vocês que querem todos esses benefícios funcionando Tudo certinho Sem ter risco de bloqueio do seu WhatsApp Já que uma ferramenta dessa aqui É craqueada Uma ferramenta dessa É falsa Não original Ela pode estar bloqueando o seu WhatsApp Tome muito cuidado com isso Aqui tem algumas funções Envios de áudio Envios de vídeos Tudo isso em massas Intervalo do sistema Envios em grupos Filtros de contatos e grupos Extrator de contatos É uma ferramenta muito boa Para você que quer estar trazendo novos clientes Para você que quer estar utilizando o WhatsApp De uma forma profissional É um programa 100% brasileiro Simples e fácil de utilizar Atualizações constantes Você não paga por essas atualizações O suporte é totalmente diferenciado É disso aqui que eu estou falando Que vocês não vão encontrar Uma ferramenta Craqueada Que vocês encontram pela internet É uma ferramenta falsa Que muitos acabam indo procurar Pelo Mercado Livre Para outros lugares E são enganados Porque não tem o suporte Para vocês estar Podendo usar Falar Quando tiver dúvidas Estar podendo contatar o suporte Para estar te auxiliando Com a ferramenta Então Caso vocês estiverem navegando aqui Vocês podem estar já fazendo Aqui o download Baixe agora o Kinger Sender Pro Então tem mais informações aqui Que eu quero estar mostrando aqui para vocês Como vocês podem estar vendo Envie em massa O nosso software Possui uma ampla gama de funções Que permite que você Dispare centenas de milhares De mensagens De forma 100% automática Para toda a sua lista De clientes e parceiros Sem complicações Tudo feito com alguns cliques Isso aqui é muito bom Para você que tem seu comércio Para você que trabalha com venda Você que utiliza O seu WhatsApp Para estar fazendo vendas Estar captando clientes Então Essa ferramenta vale super a pena Vou estar deixando aqui para vocês O site oficial Onde vocês vão estar podendo acompanhar Valores Tudo certinho Vocês vão estar podendo ver Como que ela funciona Aqui a garantia Garantia de satisfação Você pode estar pedindo Seu dinheiro de volta Caso não seja Aquilo que você espera Aqui tem alguns Depoimentos De pessoas que Utilizaram Utilizam Essa ferramenta Estão super Satisfeita Com a ferramenta Então Resumindo o vídeo É uma ferramenta Que vale super a pena Vou estar deixando Esse site aqui Para vocês Aqui abaixo Para vocês Estarem podendo navegar Estarem tirando Mais dúvidas Aqui Caso esse vídeo Ficou vago Para você Pode estar deixando Aqui no comentário Que eu posso estar Trazendo mais vídeos Aqui para vocês Referente A essa ferramenta Trazem mais informações Então No entanto Esse é o vídeo De hoje Espero que tenha Te ajudado De alguma forma E fiquem Atentos Com as ferramentas Falsificadas Do Kinger Sender Pro Tchau Tchau